Como você está aí, bispo? Estou reviscerado pela perda. Gilbert teria sido um bom conde, e um dia um ótimo rei. Um rei formado pela sabedoria de batalha viking e a compaixão cristã. Um homem formidável ele teria sido. Homem, subam em suas montarias e me sigam. Temos trabalho a fazer. Eu devia ter previsto isso. Devia ter imaginado que ele atacaria os mais fracos entre nós. Você abriu uma droga de uma ferida quando matou o irmão de Roderick. Tudo que vale a pena precisa ser pago com o sangue. Em Quadford, você me disse que Roderick deu essa cicatriz no rosto. É uma história a se ouvir? Se não vale ouvir, ao menos vale lembrar. Anos atrás, eu estava voltando das ilhas ocidentais. Ah, eles têm uns guerreiros dos bons lá. Eu tinha meio que levado uma surra, o que me deixou de mau humor. Eu queria sangue e prata, nada mais. Então eu e meus trengue, navegando pela costa de Gales, vimos um bom lugar para desembarcar. Coberto de névoa, levamos os barcos até a terra firme. E daí, vem um grito do alto de uma colina. Os malditos britânicos. A névoa se dispersa de leve. E lá estão eles, todos enfileirados. O maior deles, Prada. Eu sou Roderick, hein, dessa vez. Grande bosta que isso é. Eu gritei. Acenei para os seus rapazes. E a gente levantou os machados e foi para cima deles. Nós tínhamos mais gente. Mas os britânicos são espertos. É um pântano. A lama se agarra nas nossas botas. Ficamos presos. Um por um. Roderick nos corta em pedaços. Ele vem até mim. Passa a espada na minha bochecha. E faz esse corte. Saia desta terra. E deixe sua gente avisada, diz ele. Fale para eles que quem fez esse corte foi o Rei Roderick. Seu merda, eu disse. Roderick, e me deixa aí. Grande história, Aivar. Filho de Ragnar. Regicida. Conquistador da Inglaterra e das Ilhas Ocidentais. Você viveu uma saga do Vale Roderick. Vivi mesmo. Aquele porco suado está atrás dessas muralhas. Só seria derrotado por um dragão. Minha bunda. Ele vai enfrentar um agora. Mande uma mensagem aos seus homens. Construímos um acampamento e planejamos um ataque surpresa. Os homens de Aivar não perdem tempo. Estão ansiosos para se brilhar. Você que me libertou não vai se arrepender. Eu estou esperando para me vingar desses britânicos desde que você me libertou da cela. Está quase na hora. Aivar, estou pronto para me vingar dos britânicos. Você não vai me ver ficar para trás só pilhando cadáveres. Não é a hora. Estou pronto. O que em nome de Loki você fez? Chamei um dragão para me ajudar a matar Holdry. Agora o que me diz, marca de lobo? Tudo pronto para a guerra? Reúna os homens, Aivar. Vamos nessa. É um bom dia para morrer. O portão parece estar bem defendido. Meu homem está carregando caldeirões de óleo em uma carroça. Vamos explodir aquele portão de merda. Vamos lá. Rodri! Apareça agora! Estou aqui! Desossado filho de Ragnar! Por que aparece com homens armados se nossa paz foi concluída? Não nos tome por idiota, seu bastardo! Você manchou nossa paz de sangue matando o jovem Gelber! Fale a bobagem que quiser, Danês! Se querem guerra, nossas defesas aguentam! Olhe para o meu rosto, rei da ração de corpo, e conheça o dragão que vai te devorar! Eu vejo um velho gasto brincando com serpentes! Chega de conversa, Aivar! Tragam a carroça de óleo e acendam o fogo! Quando eu terminar com Rodri, vou arrancar a cortura das pernas dele para fritar nosso pão! Peguem a carroça, rapazes! Vamos pôr fogo nela, na frente do portão! Levem a carroça, rapazes! Levem a carroça pro portão! Temida! Eles botaram o voltado de carro na carroça! Pegue os todos! Aparam os fulhos do castelo com um serpente de nave! Sacate! Seja, amigo! Proteja-se! Para! Você vai pagar! Quero ver seus piolos! Protejam-se! Cuidado! Tenha no pau do pessoal, rapazes! Vai! Vai! Fecha! Atenção! Lato de lá! Boa! Fecha! Tão de lá! Um bea! O que é isso? Ah, eu vou te perdoar! Façam como eu! Eu vou te perdoar! Embatam o castelo! Não tenham dó! Vai! Vai! Precisa, Aless! Abaixo da cabeça, alô! Esse bestirido! Miserável! O que é isso? É meu sonho! É meu sonho! É meu sonho! Não deixe de fazer isso. Tudo isso aqui. Eu não tenho que fazer isso. Olha o som! Há! Gostou! Lá! 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 E os direitos que forças, espere! Me ajudem aqui! Vocês são invasos. A gente não me deixará peter. Molo mesmo assento. Oh, 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 oh! Que assim me rindo? Toma! Come on! Toma! Toma! É fim! Uma verdadeira batalha! Sofra! Maldita ponte levadiça, rapazes! Maldita ponte levadiça! A fortaleza! É o seu fim! Fodre! O seu dragão chegou! Ele está escondido atrás daquela porta! Lembre-se, ele é meu! Derrupe! Ele está escondido! 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 Que dragão devorado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso vai ser bom. Estou pensando em algo específico. Um lugar e um método. Venha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, vai, vai. Deixe o homem morrer. Não, não, não. Ele tem que morrer com estilo. Vai. Vai. Vai, vai. Vai. Tchau, tchau. 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 É o fim da minha estrada As alquírias já vêm Meu machado, Eivor Pede minha arma Odin pode te achar útil, mas isso é mais do que você merece Não o envergonhe Eu escuto Eu escuto as asas delas Ah Leve o corpo para Quatfort Vamos nos despedir dele lá E envie uma mensagem para Uba Diga que... Seu irmão morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seja meus olhos, Suning Vamos lá 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 Tchau. 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 O que você está vendo, Sunin? Tchau. 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 Me mostra. Tchau. Tchau. O que você vê, velho amigo? Tchau. 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 vida durar. Agradeço muito, bispo. Que Deus lhe acompanhe, Eivor, aonde você for. A você, meu irmão. Que seu período em Valhalla seja intenso e orgulhoso. Invocador de canções de guerra. O desossado navega para a glória em um corcel de águas flamejante. O vento pelas armas. As donzelas da batalha variam as asas para levar um rei ao salão dos mortos de Odin. Aivor se foi. Shropshire é aliado. Melhor falar com Hanfie. Aivor. 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 Aivor.